e quem fala com vocês Antônio é do canal FORSC.BR consegui fazer uma lista bem legal pra vocês pessoal top 20 melhores jogos para pc fraco grátis vocês vão ver que são jogos que rodam no Windows, no Mac, OS e também no Linux, alguns, a maioria aí roda no Linux, no Windows e no Mac, no Windows eles vão rodar todos, isso é fato, aí tem alguns que rodam no Mac e a maioria também aí roda no Linux, então a configuração pessoal, ela vai ficar na lateral do lado esquerdo ali, vai por alguns segundos, né, a configuração aí e depois o vídeo rodando com as músicas de fundo, pessoal que fala que não tem jogos grátis legais no Steam, vocês vão ver que realmente existem sim aí jogos muito legais de todos os tipos de estilo aí, de corrida, de luta, de MMO, de RPG, de MMO RPG, de ação ali e espacial também, tem aí os jogos de guerra legais que eu selecionei a dedo pra vocês aí, foi um tempo precioso que a gente desempenhou dentro desse vídeo pra trazer pra vocês um conteúdo diferenciado, dessa vez trazendo pra vocês aí um vídeo diferente dos demais que a gente sempre tá aí narrando quando tiver muitos jogos assim pessoal, a gente vai tá fazendo dessa forma pra que vocês não fiquem aí escutando nossa voz o tempo todo, né, aí atrasando e deixando o vídeo muito longo também em questão aqui de tempo seria muito grande até falando, então a gente tirou aí o som e deixamos só a música com as configurações e a gente vem pedir pra vocês novamente aí a inscrição no canal vou deixar o like, o comentário aí pra gente e se vocês puderem tá compartilhando nosso canal pra ajudar aí o YouTube estar nos indicando e nos recomendando aí para que o canal cresça então é isso aí pessoal, quem falou com vocês, check for, se ele bem e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.